Olá, Baleita Bela, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ilho Panário Orquidário Família Belas Orquídeas, hoje com uma resta grandinha de valquerianas especialíssima, especialmente valqueriana, tem algumas outras, mas mais valqueriana, aquele jeitinho que vocês gostam de tronquinhos, de preços módicos e baratinhos, então, sejam muito bem-vindos a mais uma live, ah, preciso colocar alguns, printar algumas imagens. Sejam muito bem-vindos, Ei, Isabel Marcolino, como é que você está? Compartilhe essa live, de maneira pública, para que todos possam ver ou assistir, Ei, Lucilene, Ei, Denise, tudo bem? Ei, Maria Lúcia Pontes Gilmarie, Rosângela Machado, Leny, tudo bem? Eu quero, Ei, Luísa Ferreira, Irene Paulino, Ruti Santiago. Bom, vou começar com uma, que é bem legal. Vamos começar primeiro essa aqui, essa aqui é fantástica, essa é maravilhosa. Essa aqui, ó, vocês conseguem ver. Fala, José Roberto, tudo bem? Essa Alba maravilhosa, que é a Daiane Wenzel Alba, essa aqui é uma foto tirada lá no Sávio, que é uma planta que veio dele, e eu tenho um exemplar desse, com um cruzamento desse, com a Maalba da Ospre. Ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa. Tá? Tá tranquilo, mas ó, Essa aqui, ó, essa aqui, ponta de raízes, clarinhas, que determina a cor dela. Daiane Wenzel, é uma, na realidade é uma valqueriana da Ospre, Alba, cruzada com uma Daiane Wenzel Alba. Olha, ó, não sei se vocês lembram, dois anos atrás, que eu vendi essas aqui nos tronquinhos, nesses toquinhos aqui. Elas eram menores, agora já cresceram, já vão florir. Não sei se essa aqui já é floração, tá? Dizendo que não, que não tá na época. Mas olha só, R$220,00. Primeira, valqueriana da Ospre, cruzada com Daiane Wenzel Alba. Isso tem, olha a cor da, da ponta de raiz. Rafael, Oxóssi, aí, Rafael. Ó, que coisa linda. R$220,00, uma Alba. Alba, 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 Alba. Que é dessa aqui. Ó. Comprou dos tronquinhos, Irine? Deixa eu ver, aqui, ó. Esse reflexo que é ruim. Ó. Alba. Muito lindo esse aqui. E essa, tá no vasinho, ela vai exatamente assim. R$220,00, valqueriana, Alba. E aí, Inês? Quanto tempo, Inês? Tudo bem? Então, valqueriana Alba. Daiane Wenzel com Alba da Ospre. Tá no tronquinho de sanção. E acoplada em um vasinho de plástico. Essa é a primeira. Não. Esse aqui é o Thor. Cadê? Esse aqui é o Thor. Não. Thor tá aqui. E essa aqui é a mulher dele. Mulher Thor. Estão dividindo a máscara. Até parece que não gosta de Marvel. Ei, Deni. Ei, Leila. Recebeu já? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Foi rapidinho, né? Mandei na terça. Hoje é quinta. Dois dias. Essa aqui é uma valqueriana cerulha com marimbondo. O que acontece? Esses troncos. Ah, entendeu? Que Alba, Padilha. Padilha. Como é que você tá, Padilha? Quanto tempo que eu não a vejo. Pai, anota pra mim aí. Maria Padilha. Que bom vê-la. Maria Padilha. Pai, ó. Maria Padilha. Coloca aí. Valqueriana Alba 220. Obrigado, Padilha. Então, esses troncos. Eu tenho... São seis troncos. Sendo que dois iguais. Justamente a Flâmia. Flâmia Calimã. Que tem... Tem... Tem dois troncos dele. Maravilhosas. Agora eu tô te vendo. Eu não tava te vendo antes. Primeira vez que eu te vejo. Ei, Kátia. Tudo bem, Kátia? É... A primeira que eu vou... Vou... Vou passar. É uma... Valqueriana cerulha ABC. Com marimbondo. É um cruzamento de cerulha. Maravilhosa. Eu vou... As cerulhas costumam ter uma variaçãozinha pequena de formato dela. Quer ver? Vou mostrar dois... Duas variações dela. Ó. Essa aqui é uma A15. Do Calimã. Cerulha. Pena que o celular não ajuda também. Aqui. E... Essa aqui já é uma cerulha A15 com ciclone. Essa aqui eu tenho ela em tronquinho. Exatamente essa. Então, essas são as cerulhas. Cerulhas são... É... É um tom meio azulado. Meio rocheado, assim. Então, essa aqui é uma cerulha. E, Mariléia? Então, vamos lá. Primeira. R$50. Essa aqui... São os tronquinhos, tá? Uma frente aqui. Essa aqui tem aqui uma frente só. Então, a planta é cerulha. Esse tronquinho praticamente é todinho cerulho. Todinho. Dificilmente uma dessa aqui não vai sair cerulho. Porque ela tem o marimbondo, que é bem forte. E a cerulha BC. Então, essa aqui sai R$50. Ei, Ivete. Para quem está aqui pela primeira vez, esse aqui não são cortes. Elas vêm num tronco. Ela, quando é plantado, sai dos frascos, planta-se no tronco. Todinhas. Elas crescem. Depois, eu compro esses troncos e a Bela tira os troncos individuais, cada uma delas. Tá? Então, esse tronco aqui é um tronco bem antigo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui dá R$65. Ó, você pode ver que ela já floriu. Tem floração nela já. Então, essa aqui é uma cerulha ABC com marimbondo. Essa aqui é de R$65. R$65. Essa aqui é de R$50. Vou pegar mais umas aqui. Não ainda, Manilé. Ainda não. Pode colocar mais. Daí eu só altero alguma coisa no frete. Essa aqui é a maior que tem aqui, ó. R$70. R$70. Mas olha o tamanho. Olha o porte da planta. Olha o tamanho dela. É só esse pedaço aqui, ó. Ficou no tronco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mais de dez anos. Mais de dez anos ficou no tronco já. Olha a Bela aí. Olha a Bela aí. E de Lama, essa aqui, R$70. Grande. Cerulha. Pegamos minorezinhas. R$40 essa aqui. Olha, aqui tem uma raiz clarinha, ó. Tá vendo? Raiz clarinha. Cerulha. Essa aqui sai R$40. Ei, Vitória Regia. Esse aqui é cerulha ABC com marimbondo. É cerulha. Essa aqui sai R$40. R$40. Essa aqui sai R$50. R$50. Cida Lima. Tudo bom, Cineira? Angela Pisani. Essa aqui sai R$40. Mas olha só. O que aconteceu com essa aqui? Essa aqui foi pelo tronco todinho e as outras travançaram por cima. Você quer a de R$40, de Lama? Acredito que você queira a de R$40. pontinho de raiz, cadê ela aqui? Acho que é essa aqui. É essa aqui. A de R$40. Fael, anota aí. Edila Mar. Valkiriana ABC vezes marimbondo. R$40. R$40. Ei, Patrícia. Esse aqui eu não botei plaquinha. Não caiu. Dia R$28. Vamos ver. Depende do que você pegar. Hoje é dia R$5 ainda. Eu vou ter sempre, Cineira. Vou ter sempre plantas assim. Ó, essa aqui é R$30. R$30. Cerule ABC com marimbondo. Tá bom. Você quer que eu separe uma de cada, ele de Lama, desse padrão de R$40? Eu separo. Daí são três, são quatro tipos. Você quer, eu separo. Você quer, você quer duas, você quer de vinte? É isso? De trinta, quer dizer. Vou mostrar o cruzamento. Peraí. Peraí. isso aqui. Vou separar então de Lama. Uma de cada pra você. Dani. Dani. Você quer, você quer de trinta? Ah, duas de trinta. Ok. Beleza. Fael, anota aí. Dani Costa. ABC com marimbondo de trinta reais. E mais uma de trinta. E Dani Costa, mais uma de trinta. Ok, Fael? Um gol aqui ainda. Trinta e cinco reais. Trinta reais também. Mais uma de trinta. Mais uma de trinta. Eu vi, meu amor. Eu vi a padilha, já anotei a dela. Ó. Mais uma de trinta. Cerule ABC com marimbondo. Marileia. Fael, Marileia Oinin. De trinta. É, eu vou, Fael, não vou falar mais de cruzamento, esse cruzamento não, que é o mesmo, tá? É ABC com marimbondo. Quando mudar, eu te falo. Essa aqui é de trinta e cinco. Essa é de trinta e cinco. Hugo. ABC com marimbondo. De trinta e cinco reais. Tá. Sabe o que é legal? Irene Paulino. Fael, Irene Paulino. Trinta e cinco. Ó, eu vou mostrar uma coisa. Tá vendo? Ó, essa aqui, por exemplo, a moena moacir com caçola. Essa no, 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 na jangadinha, já, bonitinho e tal. Essa aqui, eu vendo lá cento e vinte. Cem, cento e vinte, dependendo do tamanho da planta. Tá? Então, essa aqui é um cruzamento. Imagina que vocês podem conseguir um cruzamento de cada, praticamente, com trinta, quarenta, cinquenta, sessenta reais. Então, é uma boa. É legal. Esses tronquinhos são ótimos. São ótimos. Uma planta desse tamanho aqui, ó. Você não paga menos de duzentos reais. Não paga em orquidário. Ainda mais cerulha. Não, não, não. Nem pensar. Nem pensar. Ei, Doracy, tudo bem? Uma de cada. Vou ver se tem mais de trinta, tá? Não tem muitas de trinta. Mas eu vou, eu vou, eu vou dar um jeito de separar. Então, assim que tiver, eu separo uma pra você e uma pra, pra de lamar, tá? Então, é bacana. Essa aqui é de quarenta e cinco. Ó, quase o mesmo tamanho daquela lá, que é cento e dez. Cem, é cento e vinte, cento e cem, cento e dez, cento e vinte. Tá vendo? Essa aqui é de quarenta e cinco reais. E é cerulha, gente. Então, tá azul. Azul, cerulha, né? Essa aqui é de cinquenta. Essa aqui é de quarenta. Ó, uma de quarenta. Quarenta reais. Lembrando o seguinte, a valqueriana, ela tem uma propriedade um pouquinho diferente das outras orquídeas. Esses bulbos voltam ao normal. Por incrível que pareça, voltam ao normal. Se você adubar, se você molhar, se você hidratá-las, elas voltam. Tá? Por isso aqui é reserva de água delas. Compartilha a live. Boa, eu esqueço. Eu esqueço de pedir pra compartilhar. Compartilha a live, por favor. Quarenta e cinco reais. Ó, quarenta e cinco reais. Vou mostrar essa que tem. Quarenta e cinco. Essa aqui, de quarenta. E aí, Soninha? Seja bem-vinda, Soninha. Quer a de quarenta? Tá. Beleza, Sida. Vai ao Sida Lima. De quarenta. Deixa eu explicar pra Soninha. Soninha, o que acontece? Essas aqui, elas vêm num tronco. Claro que você não vai deixá-las assim. O ideal é você plantar num tronquinho. Ó, uma jangadinha, por exemplo. Você pode plantar numa jangadinha. A Bela diz que vem aqui ensinar. Você planta numa jangadinha, ela vai bem. Então, por que que a gente vende essas aqui assim? Justamente pra você deixar um preço acessível pra que vocês possam ter uma Valkyriana. Isso a gente já faz há mais de oito anos. A gente parou durante um ano de fazer live. Mas, durante oito anos, a gente vendia. Sempre vendeu Valkyriana. Sempre vendeu, não. Bela vai puxar minha orelha. Na realidade, eu não queria. Beleza, então, Valkyrilea. Eu não queria deixar vender o tronco, separar os troncos, não. Quis mandar o tronco inteiro. Mandei uns três. O tronco inteiro. Só que daí o correio falou pra mim, ó. Não pode mandar mais, me comendo mais de metro, não. Daí, como os troncos eram mais de um metro, não dava pra mandar. A Bela foi o que ela queria fazer. Daí, ela tirou de cada tronco e conseguiu fornecer a vocês a possibilidade de comprar orquídeos mais baratas. Essa aqui é de quarenta e cinco, Cida. Pode ser? Fael, da Cida Lima é quarenta e cinco, não de quarenta, tá? Então, possibilitou isso pra vocês. Então, a Zanata, por exemplo, a Elis Zanata, ela tem duzentas cruzamentos de Valkyriano. Porque comprou tudo, essas de quarenta, de cinquenta, às vezes um pouquinho mais de setenta. Mas todas elas fantásticas, de cruzamento de Sávio. Ó, essa aqui eu acabei não colocando plaquinha, eu vou colocar agora. Ó, essa aqui, essa aqui tá quarenta e cinco. Quarenta e cinco nessa aqui. Ei, Sônia, tudo bem? Quarenta e cinco reais. Não vi não, você quer de qual valor, André? De nada, a Sônia vem aqui, a Sônia, a Bela daqui a pouco vem aqui e vai plantar pra você ver, tá? Deia, qual que você quer? De quarenta, de cinquenta, de quarenta e cinco, de setenta, qual que você quer? Ó, quarenta e cinco. Essa aqui de quarenta. Quarenta? Ó, tem essa aqui. Ó, mão do relógio. Mão do relógio e mão sem relógio. Qual que você quer? Quarenta e quarenta. Troca. Troca. E a parecida. Tá, beleza. Troca da Marilena. Da Marilena, coloca de quarenta reais. Vou colocar aqui pra você, Deia. Rafael, é Andréia Rodrigues, de quarenta. Valeu. Semi-alba de Lamar. Oi. Tem uma Flâmias aqui que pode ser que dê semi-alba. Tem Rosada também que pode ser que dê semi-alba. Então eu vou separar também pra você, tá? Ó, quarenta e cinco. Essa aqui de trinta. Ó, tem de trinta. Alba, não. Tem possibilidade de vir alba. A alba que tinha eu vendi. Mas eu posso trazer a alba pra você, Palmeira. De cento e sessenta a duzentos e vinte. Depende de como você queira. Ó, essa aqui de setenta. Essa aqui, sessenta e cinco. Quarenta e cinco e trinta. Essas que ainda tem do cruzamento Cerulha. Do cruzamento ABC com Marimbondo, tá? Ei, Selma. Valeu, valeu. Gente, a Bela colocou aí o aqui de a cara, mas é o nome da... Da... Do perfil da... Da Regina, tá? Vamos pensar. Ixi, a Bela tá falando que é cara. Ó, essa aqui... É, não, eu sei que não. Ó, essa aqui é rosada com toque. Essa aqui que pode ser de semi-alba, Islamar. Essa aqui que pode ser de semi-alba, tá? Então, por exemplo, essa aqui de quarenta reais. Vou separar essa aqui pra Marilene. Fael, mudou o cruzamento, tá? Mariléia, Mariléia. É o primeiro. Esse aqui é o segundo tronco já. Cediléia, essa aqui é uma da Marimbondo. Mariléia, Oi, nem quarenta reais. Fael, cruzamento é rosada vezes alba. Rosada vezes alba. Essa aqui tem... Pode ser assim, ó. Assim. Pode ser. Pode ser assim, tá? Quer ver? E assim. É. Palmeira, tem uma de vinte aqui. Tem uma de trinta. Pode ser, Palmeira? Pode ser? Essa aqui é serulha de trinta? Fael, anota pra mim aí. Palmeira, Alice. E Doracy. Não, não precisa, não. Palmeira, Alice. É só você escolher qual que você quer. Depois você entra em contato pelo WhatsApp que tá aqui. Olá, Angélica. Como estás? Então, Fael. É... Palmeira, Alice, de trinta e cinco. Da Marimbondo. ABC com Marimbondo, tá? Deni, deixa eu ver se eu acho uma... Essa aqui de qual é a Mariléia? Mariléia. Uma de vinte aqui. Ó, essa de vinte aqui... Eu tenho que perguntar até pra Bela. Ela já floriu. E tá vindo um broto novo aqui, ó. Só que só tem um buco. Isso aqui não. Essa aqui vai pra... Como é que é o nome? Estrupiada. Essa aqui também. Eu não tenho de vinte dessa aqui. Rosada de trinta? Tá. Deixa eu ver se eu tenho rosada de trinta. Não. Tem de quarenta. Pode ser de trinta aqui. Então, deixa eu ver aqui. Doracy Lopes da Silva, Rafael. Lopes da Silva. Doracy, pode ser de trinta e cinco? De quarenta, não tem. De trinta, de trinta, não tem. Doracy Lopes da Silva, cruzamento rosada com Alba, de trinta e cinco, Rafael. Rosada de cinquenta, tem. Deixa eu ver aqui. Opa. Virei a câmera. Cinquenta, Angélica. Tem. Tem. Tem, rosada de cinquenta. Com duas frentes. Duas frentes. Deni, trinta e cinco. Tá. Então, Fael, Angélica, Angélica Gonzales. Rosada com Alba, de cinquenta. De quarenta, bonitona. Deixa eu pegar da Deni aqui. Vou fazer a estupeada e depois vou ver o que eu vou fazer aqui. Doracy já coloquei. É, eu tô botando do lado. Deni. Já que eu não tenho dessas aqui, eu vou ter só de quarenta e cinco. Ó, Deni, essa aqui eu vou fazer de quarenta pra você, Deni. Tá? Fael, Deni Costa. Acho que é essa aqui. Deni Costa. Não, acho que eu vou ver. Deni Costa, de quarenta. Uma. Deixa eu pegar uma outra. Deni, eu vou fazer mais uma de quarenta aqui, ó, pra você. E, Fael, Deni Costa, de quarenta, da Marimbondo. Vamos ver, agora a Irene quer uma de quarenta. Não, Alba na de quarenta não tem, não. Pode ser que saia Alba, mas na Alba não tem. Irene, eu tenho da Rosado, só tenho mais duas. Uma de quarenta e cinco eu vou colocar pra você, tá? Fael, Irene e Paulino. Rosada, quarenta e cinco. Ó, Rosada só tem mais uma, sessenta. Também pode, Jeronilda. Pode também, pode. Vai de surpresa. Pode. O que que eu chamo de estrupiada, gente? O que, ó, vai dizer aqui. Não, deixa eu mostrar essa aqui, porque essa aqui é legal. O bubo que tava seco e ela emitiu três frentes. Ó, isso aqui é um exemplo de estrupiada, ó. Tem três frentes nessa aqui, ó. Três. Ela tava estrupiadinha. Estrupiada mesmo. Ah, é verdade, Denis, é verdade. Deixa eu trocar aqui, peraí. Então, isso aqui é um estrupiada. Vai, ó, essa última da Denis é da Rosada com Alba, tá? Eu tinha esquecido de colocar. Já tem duas da Marimbondo? Tem duas? Tem duas da Marimbondo e tem duas da Rosada agora. As pessoas gostam e tem muitas que ficaram, conseguiram levar direitinho. Estão lindas. Ó, essa aqui é a última de sessenta. A última de sessenta da Rosada. Rosada tem uma só. São duas Rosadas com Alba? Sim, duas Rosadas com Alba da Atene. Ó, o Zórzico pegou várias estrupiadas e hoje estão bombando. É verdade. Essas duas vieram nesse tronco e elas não eram, não eram, é, Rosada. Elas eram Mardem com Rafael com Cerulha Calori. Essas duas aqui. Então, tem duas Cerulhas aqui diferentes. Uma de sessenta e a outra de cinquenta e cinco. Tá bom, Palmeira. Não sei se vai ter de vinte. Eu acho que tem, sim. Acho que tem, sim. Deve ter, tem muito tronco aqui. Ó. Mardem com Rafael com Cerulha Calori de cinquenta e cinco. Ó. E essa aqui é Mardem com Rafael com Cerulha Calori de sessenta. Ó, da Deia até já floriu uma. Estou estrupiado. É, da Deia foi, mandei mesmo. Ó, Cerulha sessenta e Cerulha cinquenta e cinco. Quero de sessenta. Beleza, Denise. Rafael, Denise e Manuel. Denise e Manuel. É, cruzamento. Mardem vezes Rafael, vezes Calori. Deixa eu ensinar a plantar. Mardem vezes Rafael, vezes Calori. Deixa eu, acho, rapidinho. Nessa aqui? É. É, sessenta reais, Fael. Doracy você quer também, né? Doracy, pegada cinquenta e cinco. Fael, Doracy Lopes. Doracy Lopes, Mardem com Rafael, com Calori cinquenta e cinco. Não tem mais Calori daqui, não. Essas são as únicas que vieram. Ruti, depende muito do tamanho. É... Eu trouxe, eu trouxe uma MIP, não é MIP, é uma... Eu vou, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho até a foto dela. Deixa eu plantar? É rapidinho. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu plantar. É um segundo, eu vou atrapalhar a live. Muitos, não sei quem perguntou, que eu falei que eu viria aqui. É... Muitos erros das pessoas é colocar um chumaço de esfagno. Embaixo, não tem aqui do meu lado. Embaixo da planta. A planta tem que agarrar no tronco, ó. Ó, tem que agarrar. Você pega um bichinho só, limpa o que tiver seco ali por baixo, que eu limpei ali do lado. O nosso gato tá brigando com o gato vizinho, sei lá quem é. Ó. E o erro maior é esse aí, que eu falo sempre... Hoje eu tava olhando... Não, que dificuldade. Hoje eu tava olhando o grupo lá, que aí eu vi a foto da Iris Zanata, que ela comprou uma mudinha de alba. E ela tava postando lá a primeira floração. Ano passado. Aí, eu falei, caraca, uma mudinha. Ó, pegou, apertou aqui. A madeira... E aí, boa noite, boa noite, gente. Ó. Encosta a frente da planta. Como o café é poroso, não precisa de esfagno, gente. Não precisa. Porque, olha, o resultado é esse. Ah, esse aqui é de hiperoba. Mas é a mesma coisa. Não, queria outro aqui. Não quero mostrar esse. Ó, café. É. Ó, é essa aqui que tem duas mudinhas. Mas aqui tem uma que nasceu aí do lado, ó. Tá vendo? O resultado é esse aqui, ó. Sem buchinho, sem esfagno embaixo. Esse aqui é da Denise. Liso e colinho. Bom, vamos lá. Antes de passar pro próximo. Rosada com alba. Sessenta reais. Rosada com alba. Sessenta reais. Oi? Passa por trás. Rosada com alba de sessenta reais. Cerulha ABC com marimbondo de setenta. Cerulha ABC com marimbondo de sessenta reais. Sessenta reais. E cerulha ABC com marimbondo de sessenta e cinco. Só tem mais essas três cerulhas. Vou pegar uns desse aqui. Aqui. Esse aqui mesmo que eu quero ela mostrar. Ó. Essa aqui, ó. É uma quinhentos e cinquenta e cinco com princesa Ana. Princesa Ana, pra quem não sabe, é uma alba. É a irmã da Daiane Wenzel. E ela vem com epidêndro aqui junto, ó. Mas olha que planta bonita. Tem uma frente aqui. Tem outra frente aqui. É, duas frentes nessa aqui. De nada, Sônia. Fica. Fica assim, daquele jeito. Olha só como é que fica. Vai ficar assim, ó. É Sônia o nome dela. Foi. Ó. Tem mais uma frente aqui, ó. Com três frentes. Essa aqui, ela tá cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco. A M255 com princesa Ana. Cento e vinte e cinco reais. E tá linda essa planta aqui, ó. Cento e vinte e cinco reais. E vai um epidêndro. Denise Emanuel. Fael. Denise Emanuel. Tá linda mesmo. Denise Emanuel. Fael. Princesa Ana. Coloca princesa Ana. Cento e vinte e cinco. Essa aqui já é uma Moena Moacir com caçola. Moena Moacir com caçola de cem reais. Ó. A Moena Moacir com caçola de cem reais. Essa aqui também veio do sábio, tá? Cem reais. Ó. Essa planta aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cerca de nove anos. Ela já floriu duas vezes. Angélica. Fael. Angélica Gonzalez. Cem reais. Mostra, mostra. Essa aqui não tem, não tem foto dela. Quer ver? Deixa eu pegar uma rosada aqui. Essa aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. É a rosada. Rosada 734 com alba DW. Ó. Essa aqui é um cruzamento com alba. Essa aqui sai cento e vinte. Vou mostrar qual é essa aqui. Essa aqui. Rosada 734 com alba. Felipe, cruzamento de alba. Tem um cruzamento de alba. Pode sair alba? Pode. Essa aqui. É a moena, moacir, Fael. A moena, a moena, moacir. Essa aqui é a rosada. A rosada é um cruzamento de Tóquio com equilabe. São duas semi-albas cruzadas. Então, você pega de rosa clara. Essa aqui mesmo. Vou te passar essa aqui, então. Fael, Sidneya Ferreira. Sidneya Ferreira. Rosada com alba. Cento e vinte. Ela tem pontos de raiz clarinha, tá? E fora saízes, ó. Faz uma havanda. Ó, mais uma rosada. Mais uma rosada com 734. Essa aqui é de cem reais. Essa aqui é de cem reais. Sai, sai. Sai porque ela tem um cruzamento de alba e sem alba. Essa aqui, por exemplo, nunca floriu. Essa nunca floriu. Tem duas frentes. Uma frente aqui e outra frente aqui. Ela tem pontas de raízes claras também. É, rosada com alba. Cem reais. Agora eu vou mostrar esta aqui. Olha só esta aqui, ó. Esta aqui é a onda azul. Esta é a onda azul. Olha a perfeição desta onda azul. E ela é muito parecida com a quinze do sávio. E essa aqui é o cruzamento das duas. Onda azul é a mesma que a sua. Aqui ela tá maior. Tá maior bonita. Ó. Essa aqui é o cruzamento. Olha a ponta de raiz. Olha a ponta de raiz. Valquiriana cerulha com onda azul. Cento e quarenta essa aqui. Mas olha que linda. Isso aqui é um estouro de planta. Ela é muito bonita. Cento e quarenta reais. Tá no tronquinho de sanção do campo. E tá linda. Cento e quarenta reais. Cerulha. Valquiriana cerulha onda azul com a quinze do sávio Calimã. Essa aqui é cerulha com certeza também. O que acontece? Quando eu vou pegar essas plantas. Eu pego as pontas de raiz mais claras que tem. Que eu tenho certeza que é semi-alba. Que é cerulha. Que é alba. Então essa aqui é cerulha. Porque o cruzamento dela são duas cerulhas. Não tem como dar outra coisa. Não tem como dar alba e não tem como dar semi-alba. Ela só vai dar cerulha. E onda azul é maravilhosa. Porque a onda azul. Ela é maior que a quinze. Ela é deste tamanho assim. Grandona. A quinze é um pouquinho menor. Tá. Então cento e quarenta reais. Onda azul. Com a quinze do sávio Calimã. Cento e quarenta. E essa aqui. De cem reais. Tá com dois brotos. Tá com duas frentes. É. Tem uma frente aqui. Outra frente por trás aqui. Tá muito bonita essa aqui. Ó. Essa aqui é cem reais. Rosada com alba. Como eu estava falando. A rosada é um cruzamento de toque com equilabe. Equilabe é uma das semi-albas na época. Mais famosas. Hoje em dia é a satisfaction. A satisfaction. Pra você ter uma ideia. É um bubo. Assim. Um. Um bubo. Com uma pontinha saindo. Sai mil reais. Um bubo. É esse aqui. Elis Lene. Da satisfaction. Estava assim há um ano atrás. Dois anos atrás. Vamos para a outra. Essa é a maior caixa que tem. São os dois troncos que eu juntei em uma caixa só. Essa aqui é a Flamia Calimã. com Flamia Ataíde. É mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Mais ou menos isso aqui. Ela é escura. Ó. Está dando para ver? Essa aqui é a Flamia Calimã. E ela é cruzada com Flamia Ataíde. A Flamia Ataíde. A Flamia Ataíde. Essa aqui. Essa é a Flamia Ataíde. Então essa aqui cruzada com a Flamia Calimã. É esse tronco aqui. É esse tronco. Então vamos lá. Primeira. R$ 70,00. R$ 70,00. Flamia Calimã com Flamia Ataíde. É nesse tronco que você pode colocar FL Calimã e vezes FL Ataíde. Nesse tronco. R$ 70,00. Essa aqui. Esse tronco eu nunca tive aqui, tá? R$ 30,00. Esse aqui. R$ 30,00. Quem que queria de 30? Palmeira. Vou separar isso aqui para você. Palmeira. Eu vou pegar as de 40 para a Idila Amar e para a Deni. Rafael. Palmeira. Flamia Calimã com Flamia Ataíde. R$ 30,00. Duas, né, Deni? Tranquilo. R$ 40,00. R$ 40,00 e R$ 40,00. Isso aqui tem duas frentes, tá? É... Fael, Deni... Deni Costa. Duas de 30? R$ 30,00. Pode? Uma de 40? Beleza. Pera aí. Deixa eu pegar a 35 aqui. Então, duas de 35, Deni. Rafael. Duas da Deni Costa. Duas de 35. A Doracique é uma de 40. Tem alguns que sim. Quer uma de 40? Déia, eu vou pegar para você também. Ó. Deixa eu pegar primeiro da... Cadê ela? Aqui. Ivone, eu não tenho ideia do frete. Eu tenho que ver com o seu CEP. Manda pelo WhatsApp aqui que acabou a live. Eu mando. Fael, Doracy Lopes. De 40. Doracy Lopes. De 40. Déia. Fael, Andréia Rodrigues. De 40. 40. Mariléia. Mariléia, Mariléia também. Pera aí. Deixa eu pegar de quem encomendou. 40. Mariléia, de 40, tá? Mariléia. Mariléia, Fael, Oening, de 40. Deixa eu pegar um de 45. Para Ivone. 110. 10. Fael, Edil Amar. 35. Deixa eu pegar de 45 logo da Irene aqui. Irene. Eu tenho de 50, mas posso escolher uma legal para você aqui? aqui. Manda de 50, Irene. Fael, Irene. Irene. Irene Paulino, Fael. 50. Tocerinha de 40, beleza. Vou ver se tem de 40 aqui, tá? Com duas frentes, essa aqui. Aqui, ó. Irene. Para cá, para cá. Duas. Por isso que eu tinha que pegar uma de 50. Deixa eu ver se eu tenho de 40, Cidneia. Olha só. Eu tenho uma de 110. 110. Que é a maior. 60. 50. Duas frentes aqui, Cidneia. De 40, não tem, não. Essa aqui é a maior. Essa aqui é de 135, ó. Ó. 135. Fael, anota esse CEP aqui. Para mim, da... Da Ivone Calauro. Esse CEP aqui, de 70, 76, alguma coisa. Ó. 135. Essa aqui é a maior. Ó. 135. 110. Duas... As duas maiores. Daí eu tenho... Duas frentes eu não tenho mais, não. Cidneia. Tem uma de 60. Uma de 50. E essa aqui de 50. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é de 60. Ela tá com uma frente aqui e tá virando uma outra frente pra cá, ó. Posso colocar essa aqui? 60. E aí, Reginaldo, tudo bem? Ah, Luciana, Regina, tá no Face do Marido? E tá bom. Beleza, Lu. Ótimo. Então tá, Fael. Sidneia. Sidneia é de 60. Bom, só tenho mais quatro dela. Eu tenho uma de 50. Duas de 50. Duas de 50 da Flâmia. Vou mostrar de novo essa Flâmia. Ó. É o cruzamento dessa. Essa, que é a Flâmia Calimã, com essa, que é a Flâmia Taíde. O cruzamento dessas duas. Ó. Uma grande de 135. E outra grande de 110. Essa de 135 tem duas frentes também. Ó. Aqui e aqui. Duas frentes. A jangadinha sai 6, 8, 10 e 12. 6 é aquela pequena. Depois, ela mais compridinha, assim. Ela é 8. Daí, um pouquinho mais quadrada, maiorzinho. Um pouquinho. É 10. Depois de 12. Separa essa pra você? Separa. Fael, Edil Amar, 135. As duas. Beleza. 110 e 135. As duas grandes. Isso. Você quer? Já, Edil Amar, responder. Ou aquela... Isso. Tá. Beleza. Fael. Edil Amar, a de 110 também. Obrigado, Edil Amar. Bom. Mostra a de 50. Aqui. Essa é de 50. Obrigado, Luciana. Ó. Essa é de 50. Essa aqui tá melhor. Posso colocar essa aqui pra você? É uma flama. Pode ser essa aqui de 50, Denise? Mão do relógio. Do relógio. Essa aqui. Tá. Beleza. Fael. Denise Emanuel. De 50. Então, sobrou mais uma de 50. Quer uma do primeiro tronco também, Cisneia? Beleza. Eu vou pegar agora. Eu tenho duas do primeiro tronco, Cisneia. Eu tenho uma... Eu tenho uma de 65 e uma de 70. Qual que você quer? Cisneia. Cisneia. Eu tenho uma de 65 e tenho uma de 70. A de 70 tá melhor. A de 65 tá com duas frentes também. Mão do relógio. 65. Beleza. Fael. Cisneia. Cisneia Ferreira. É... Cerule ABC com marimbondo. 65. Valeu. Agora, vou mostrar mais umas dessas aqui. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é uma Valkyriana Cerulia Calimã com secone. Essa aqui é Cerulia Calimã com secone. É exatamente essa aqui. Essa aqui eu achei a foto dela. Essa aqui, ó. Ela tá vendo? A pétala é mais aberta um pouquinho. É exatamente essa aqui. Cerulia Calimã com secone. Essa aqui. E olha só. Dá pra ver que a Cerulia é pela ponta de raiz, ó. As pontas de raiz. Essa aqui tá 120. Ó. 120. Cerulia A15 do Calimã com secone. 120 reais. Essa aqui é linda demais. As Valkyrianas Cerulias, elas são muito bonitas. Muito. Vamos para o próximo cruzamento. Esse cruzamento aqui. É uma... São duas tipos. Que são... As duas tipos são consideradas 4X. 4X quer dizer que são perfeitas. A de 50 é a Flâmia. Essa aqui, ó. Flâmia Calimã com Flâmia Taíde. Posso colocar você, Doracy? Ah, tem uma de 70 aqui dela também. Caiu. Tem uma de 70 ainda. Tem a de 70 da Flâmia. E tem a de 50. Duas Flâmias. Flâmia Calimã com Flâmia... Flâmia... Ataíde. E tem duas rosadas aqui. Uma rosada de 60. E uma Cerulia de 70. Você quer ela, Doracy? Pode ser de 50? Beleza. Fael. Doracy Lopes. Flâmia Calimã com Flâmia Taíde de 50. Mudei de tronco agora. Vai voltar a fazer no YouTube? É, no YouTube vou fazer. Mas é questão só de celular. Compartilha essa live. Perfil particular de vocês, por favor. Ó, essa aqui são duas 4X cruzadas. É, ela tem... Ela é essa aqui, ó. Ó. Essa aqui é essa planta que eu vou vender agora. É a tipo 734-4X com tipo 796-4X também. Deu mais ou menos isso. Pode dar umas variações também, tá? Essa aqui tem bastantinha. Primeira, de 40 reais. Vou colocar uma de 40 da Edilamar. Edilamar. Fael. Edilamar. Edilamar. Anota aí. Tipo 734-796. Tipo 734-796. Edilamar. 40 reais. Você quer uma que já floriu? Dessa aqui? Ó, de 60 reais, ó. Já floriu aqui, ó. Ó. Pode ser, Sidneia? Aqui, ó. Olha, bulbos redondinhos. Vou anotar essa aqui pra você. Beleza. Fael, anota aí. Sidneia Ferreira. É a tipo 734-796 de 60 reais. É... É... Deni, duas de 30, Deni. Duas de 30. Fael, Deni Costa. Duas de 30. Você quer uma de 40? Não quer duas de 30, então? Pera aí, Fael. A de 40 é essa aqui. E duas de 30. Você quer uma só? Ó. Ixi, ok, o quê? Vamos lá. Eu acho que consigo, sim. Deixa eu só ver aqui a Deni. Deni, você quer duas ou quer uma? Porque eu vou entender que é uma de 40 e duas de 30. Fala aí. Daiane... 30. Fael, Daiane Alves. Beleza. Fael, da Deni, realmente é uma de 40, tá? Não é de... De 30. Deni Costa. De 40. Coisa me pegou aqui. E Doracy. Doracy Lopes, Fael. Doracy Lopes de 30. Não entendi o que me pegou aqui. Ó. Agora tem... O que que eu tenho ainda dessas aqui? Uma de 60 reais. Tipo 734 com tipo 796. Olha aí, ó. 60 reais. A Dayana é de 30 reais. Fael. Ó. 60 reais. Essa de 70 tá muito legal, ó. É uma torceirinha de 70 reais, ó. Tem umas duas, três frentes aqui. 70 reais. Uma frente aqui. Duas. É, duas a três frentes. 70 reais isso aqui. Ah, não. Tem que marcar essa aqui. Você quer de 30... Marileia. 35? 35. Fael. Marileia. Oi, Aninho. De 35. Eu acho que agora sim. Mas tem uma ainda. Eu pensei que fosse quatro tipos, são cinco. Tem mais uma ali. Tem uma Miri e Juliato com herança. Excelente. Miri e Juliato eu imprimi também. Mirião. Ó. 60 reais. Tem uma de 60. Uma de 50. Uma de 30. Tem uma de 30 ainda, gente. Ó. Uma de 30 reais. Uma de 70. Essa de 70 é a melhor pra mim. Uma torceirinha de 70. E essa aqui de 50. E essa aqui de 50. Esse é do cruzamento de... Tipo 734 com 796. 50. 50. 30. E essa aqui de 50. 60. E ainda tem. Cerule ABC com marimbondo de 70. Grandona. 40. Tem de cinquenta Sessenta Cinquenta Cinquenta e sessenta Tem de trinta Trinta, cinquenta, sessenta e setenta Qual que você quer? Uma de trinta, Irene Beleza Rafael Irene Paulino Sessenta Fala Regina, tudo bem? Irene Paulino De trinta Leva de cinquenta, Sidney Olha de cinquenta Duas frentes Duas frentes aqui Vou colocar essa aqui pra vocês, Sidney Essa aqui é de cinquenta Duas frentes Tá bom? Fael, Sidney Ferreira De cinquenta Regina Então, esses aqui são os tronquinhos Não? Não quer? Fael, tira Vai quarenta, então Vai Fael Deixa quarenta, então Muda pra quarenta Não vou deixar você sem essa planta, não De quarenta Então, Regina Esse aqui são os tronquinhos Tá? Esses tronquinhos São várias São vários cruzamentos Que tem E a possibilidade de você Comprar a Valkyriana Com preço Bem legal A de duas frentes Coloco Mas é de setenta Paulino, pode ser? Irene Deixa eu pegar ela aqui Pode ser essa aqui, Paulino? Irene, ó Setenta reais Tá linda essa aqui, ó Tá linda Porque a outra ficou pra Pra ser de né Pode ser? Sessenta? Tá Fael Irene, Paulino Você substitui por sessenta, tá? Beleza Sobrou uma de sessenta Uma de cinquenta Desse mesmo cruzamento E uma de trinta Então, Regina Essas aqui são do cruzamento Tipo sete, três, quatro Com sete, nove, meia Esse aqui, ó É esse cruzamento aqui, ó Deixa eu te mostrar Ei, Silvia Ó, é esse aqui Esse aqui é o sete, três, quatro Com sete, nove, meia Quatro, x Então, eu tenho mais três só dela Uma de trinta Uma de cinquenta E outra de sessenta Essas aqui são as últimas desse cruzamento Tem mais um tronco ainda diferente Essa aqui é uma cerulha Uma azul ABC com marimbondo De setenta reais Grandona, ó Rosada com alba Clarinha Sessenta reais E uma flâmia calimã Com ataíde de setenta Essas aqui são flâmias São diferentes Vou pegar mais um tronco aqui Bom, esse aqui é o Miriam Juliato Olha aí, vai balançar um pouquinho aí Só que eu vou sentar aqui de novo Miriam Juliato Com herança É mais ou menos isso aqui, ó Miriam Juliato com herança Olha só Esse cruzamento Ela é escura Ela é uma rubra Miriam Juliato Com São de hoje? Sim Com herança Então tem essa aqui Que é quarenta e cinco Quarenta e cinco Essa aqui tem pouca, tá? Trinta e cinco reais Vou segurar essa aqui da Marileia Fael Marileia O Enem Trinta e cinco Aí cruzamento é Parece, parece Tá bom, Doracy Fael O cruzamento é tipo GR Abre parênteses Miriam Juliato Vezes herança Vezes herança Tipo GR Vezes Miriam Juliato Com herança De trinta e cinco reais Amarelene Marileia Denise, você quer uma ou duas? Você quer uma que já floriu? Quarenta e cinco Já floriu Fael Sidney Ferreira Quarenta e cinco reais Se já quer uma ou duas Ó, tem uma de quarenta e cinco Uma de quarenta Uma de quarenta Tem Tem uma de trinta aqui, ó Doracy Fael Doracy Lopes Trinta O que é de quarenta? Quarenta Vou contar de quarenta Fael Doracy de quarenta Doracy Lopes De quarenta Deni Essa Eu só tenho Uma de quarenta e cinco E uma de trinta Agora Vou colocar uma de quarenta e cinco E uma de trinta Pra você Tá, Deni? Fael Deni Costa Quarenta e cinco E Deni Costa Uma de trinta A de quarenta e cinco Já peguei Pra você Sidney Não tem nenhuma Com broto novo Só Acho que é só essa aqui E essa aqui É a última De setenta e cinco Na jangadinha já Setenta e cinco Essa Miri e Juliato Meio rubra É, Deni Você tá aí? Deni e Manuel Ó, essa aqui É meio rubra Quer mais uma? Só tem essa Só tem mais essa aqui De setenta e cinco Sidney Quarenta e cinco Não tem Só tem essa De setenta e cinco É a última Da Miriam Juliato Ah, tem mais um tronco aqui Ó, setenta e cinco Reais É a última Da Miriam Juliato Tipo GR Com Miriam Juliato E herança Setenta e cinco Reais Essa aqui é mais escura Deni se estiver aí Essa aqui é mais ou menos O que você queria Ó, uma rosada com alba De trinta reais Rosada com alba de trinta Dora, se você não pegou dessa aqui Pode ser? Você quer essa aqui? Obrigado, Evani Ei, Milena Tudo bem? Doracic Um bruto novo aqui, ó Trinta reais Pode colocar Um bruto novo aqui, ó Dora, se você está aí ainda Dora, se Essa aqui é de trinta Vou colocar pra você Tá bom? Vai, ó Nota aí Doracilopes Rosada com alba Trinta reais Beleza É WhatsApp? Sim Miss Oliveira com alba Miss Oliveira com alba De quarenta reais Miss Oliveira com alba E a mesiana com alba De quarenta Essa não Rosada com sete três quatro Você não pegou, não Nem a mesiana Você não A mesiana você pegou da outra vez Quer ver? Da rosada eu tenho uma outra aqui, ó Não precisa de nada Ó, de cinquenta Tá bom? Rosada com alba Vou colocar pra você Pode, pode, pode Cinquenta Daí tem uma diferente aqui pra vocês também Ah, Miss Oliveira Essa aqui Ah, é cinquenta Cinquenta reais Pode ser? Essa aqui Rosada com toque Deixa eu separadinho aqui Ó, Miss Oliveira Com DW Cinquenta reais Miss Oliveira Com DW De cinquenta reais Ei, de Lamar Então É aquela ali Essa aqui Tinha colocado Ah, essa aqui A mesiana E essa aqui De cinquenta Não consegue? Tenta colocar Então Vinte e sete Às vezes Quando acontece isso Tira o primeiro nove Porque eu não sei Por que o WhatsApp Faz isso Tira o primeiro nove Que às vezes dá certo Ó, então Ah, valeu Ó, vamos lá De novo De novo Zera aí Sidney Ó Ei Edna Tudo bem? Ó, Miss Oliveira Com DW Miss Oliveira Com DW De cinquenta reais Eronilda 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 Olha Não sei Pra você ter uma ideia Um quilo Um quilo Pra Florianópolis Eu mandei De Sedex Foi Sessenta e cinco reais Pra Floripa Um quilo Uma caixa Mais ou menos assim Desse tamanho Ah, deu certo Olha se Apareceu aqui Seu WhatsApp Seu oi Tá, então Mais ou menos Vai ser mais ou menos Isso Um pouquinho mais Talvez Depende da quantidade De planta Que você compre Tá Ó Cinquenta reais Miss Oliveira Com DW E Márcia Garcia A Mesiana Com Alba De quarenta reais A Mesiana Com Alba De quarenta reais Diferente Esses aqui Pode colocar Esse aqui Pra você Doracy De quarenta Essa aqui Você não pegou Tem essa aqui Sim Então tá Faial Doracy Lopes A Mesiana Com Alba Quarenta A Mesiana Com Alba Quarenta reais De vinte Eu acho Que não tem Palmeira Tem de quarenta Mas essa aqui Você pegou Da outra vez Ah Tem uma de trinta Pra você Palmeira Espera aí Palmeira Tem uma de trinta Pra você Deixa eu colocar Pra você Isso aqui Você não pegou Palmeira Alice Palmeira Alice A sete Três Quatro Com sete Nove Meia Trinta reais É Essa caixa Estava misturada Ela tem Dois Cruzamentos Tem a Miss Oliveira Com DW E tem a Mesiana Com Alba Essa caixa Aqui Tem dois Ó Miss Oliveira Com DW Palmeira Essa aqui Você já Levou Doracy Essa aqui Você não pegou Deixa eu ver Essa aqui Essa aqui Você também Não pegou Pode Posso colocar Você De 40 Miss Oliveira Com DW Tem Neide Batista Fael Doracy Tem 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 sim Vou te mostrar Agora Pera só um pouquinho De lamar Olha Esse aqui É bacana De lamar Onda azul Com A15 Cerulha 140 Linda Essa aqui Posso colocar Você De lamar Fael Nota aí Doracy Lopes Miss Oliveira Com DW 40 Pode Beleza Fael Edil Lamar Edil Lamar Onda Coloca aí Onda azul Vezes A15 140 Obrigado Edil Lamar Valeu Valeu Marilene Mariléia Nossa Marilene Chamando de Marilene Hoje o dia inteiro Valeu Mariléia Ó 50 reais Tirar essa caixinha Aqui Mais fácil Mostrar Ó 50 reais Miss Oliveira Com DW Miss Oliveira É uma planta Mais rubra E DW É uma planta Alba Essa aqui Com Alba A mesiana Com Alba De 50 reais A mesiana Com Alba De 50 reais Eu acho que essa aqui Você não pegou De Lamar Essa aqui Não deu tempo De você pegar Vou botar essa aqui De 75 A Bela já plantou Ó Essa aqui É herança Com Miriam Juliato É essa aqui Ó É essa aqui Ó Fala Jairo Tudo bem? Vou colocar essa aqui Pra você De Lamar É linda 75 Tá Rafael E De Lamar De Lamar Tipo GR Miriam Juliato De 75 Ó Tá linda Essa aqui Vamos fazer uma recapitulada Do que temos aqui Ó Essa aqui É uma outra Diferente É uma Tóquio Flamia Com Alba Essa aqui É uma Tóquio Flamia Com Alba Ó Essa Tóquio Flamia Com Alba Tá 90 reais Obrigado Jairo Obrigado Obrigado Essa aqui 90 reais É uma Tóquio Flamia Com Alba Tóquio Flamia Com Alba Deixa eu ver A ponta de raiz dela Não dá pra ver A ponta de raiz Tá Ah tá Dá pra ver 90 reais Essa aqui Tóquio Flamia Com Alba E vamos mostrar Os tronquinhos Edmilson Camilho Como é que você tá Essa aqui É uma Mesiana Com Alba DW Mesiana Com Alba DW De 50 reais Só lembrando Que essas Essas Valkyrianas São do Sávio Elas vêm No tronco Grande E a Bela Simplesmente Tira dos troncos Ela não é corte Não é corte Nem mudinha São as plantas Inteiras São as plantas Que ele pega E as vezes Coloca nas jogadinhas E as vezes Ele deixa no tronco E a gente compra Esses troncos E separa Miss Oliveira Com DW AM255 Edmilson Você que conhece Valqueriana Tem até a foto De uma Semi-alba aí Olha só Essa aqui é uma Cerulha Calimã Com secone Cerulha Ó Valqueriana Cerulha Do Calimã Quinze Do Calimã Com secone E a floração Dessa aqui Ela saiu Assim Ela saiu Ela saiu Assim Essa aqui é Cerulha A15 Com secone Cerulha E essa planta Aqui dá 120 reais 120 reais Raízes Clarinhas Ó 120 reais Realmente É muito Bonita A planta Muito Bonita Outro cruzamento Interessante Que saiu Deixa eu pegar Uma aqui Essa aqui É uma Valqueriana Onda azul Com Cerulha A15 Do Calimã É uma Onda azul Com cerulha A15 A onda azul É essa aqui Essa aqui É a onda azul Essa é a onda azul Tem luz E ela é cruzada Com Uma cerulha A15 Essa tá 160 reais Ó A pontadinha Tá bem Enraizada Pontas de raiz Clarinha Salud Para Colômbia Bem-venida Luz Sim Fantástica Essa aqui Fantástica Essa luz 160 reais Um tronquinho De sanção Já acoplada Onda azul Com cerulha A15 Do sábio Calimã Ela tá bem Estruturada Tá um tempão Já aqui Tem raiz Saindo pela Lateral Aqui Não precisa Desfagno Não precisa Nem perguntar Para ela Ó Essa aqui É sanção Não tem nenhum Esfagno Tá vendo Não tem Esfagno Não precisa Desfagno Você só vai É Claro Se a sua região Muito seca É diferente Mas Normalmente Não precisa Bom 50 reais A mesiana Com alba A mesiana Com alba De 50 reais Essa aqui Também A mesiana Com alba 55 A mesiana Com alba De 55 A mesiana Com alba De 40 Você quer De 120 Neide Valeu Filipinho É Rafael Neide Gobo Neide Gobo Cerulha A15 Vezes Secone 120 Valeu Neide Obrigado Entre em contato Pelo whatsapp Tá bom A mesiana De 60 A mesiana Com Com alba Rosada 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 Que é toque Com equilab Cruzada Com alba DW 60 reais Ixi Eu tenho que ver Tem que ver Qual é Agora Eu não sei Ah Dessa aqui Que você não pegou Eu acho que você não pegou Miss Oliveira Miss Oliveira Você não pegou Vai O nome da planta é Cerulha A15 Vezes Vezes Secone Secone Eu acho que você não pegou A Miss Oliveira Ó Tem uma Miss Oliveira De 50 reais Aqui De 40 De 40 Acho que foi a única Que você não pegou Dessa caixa A Flamia Você pegou 40 reais Miss Oliveira Com alba DW Com AM255 Essa aqui Rosada A Rosada É toque com equilab Desses alba 60 reais A Miss Oliveira A Miss Oliveira A Miss Oliveira A Miss Oliveira A Rosada é A Miss Oliveira Não A Miss Oliveira Não é Essa aqui É de 50 reais A Miss Oliveira A Miss Oliveira Com alba A Miss Oliveira Com alba De 60 55 Miss Oliveira De 50 Ó Eu acho que você não pegou Essa aqui Quase certeza Tipo 734 Com tipo 796 De 50 Vamos lá Vamos lá Essa Miss Aveira Com alba Eu acho que você não pegou Não, você pegou todas de hoje, sim Sidney E de lá, Mar Essa aqui, ó Você não pegou É a mesiana com alba Essa aqui de 80, já plantada na jangadinha A mesiana com alba E tem essa aqui, a mesiana com alba de 70 Posso colocar essa de 70 pra você? Já na jangadinha A mesiana com alba Deixa eu pegar uma sem id aqui Sidney, tem uma sem id aqui, ó Sem id de 50 Ó, sem id de 50 Não tem id 50 reais Quer? Sem jangadinha? Então vamos lá Mesiana com alba Aqui, ó Duas frentes Duas frentes, Edil Amar 60 reais, tá? Fael Edil Amar A mesiana com alba 60 Ó, essa aqui também não tem id Essa também não tem id Ó, tá toda enraizada na jangadinha, ó Toda enraizada Já floriu várias, diversas vezes Essa tá 120 Não tem id Mas essa pelos bulbos serem pequenininhos É bacana a flor, tá? E por você ter sido uma escolha da bela Que você criou uma planta e tava aqui 120 reais 120 reais Essa aqui E uma sem id Aí, Sidney Pode ser essa aqui sem id? 50 Já tem um tempinho aqui também 50, beleza Fael Sidney Ferreira Sem id 50 50 Tipo 734 Com 796 De 50 reais Tipo 734 996 De 60 Flamia Calimã Com Flamia Ataíde De 70 Flamia Calimã Com Flamia Ataíde De 70 reais Duas flamas maravilhosas Uma Flamia Clarinha Que é da Ataíde E a do Sávio E a do Sávio É quase um trilabelo Helicinéia 70 reais Uma cerulha Uma cerulha ABC Com marimbondo De 70 reais Pega essa de 60 De 60 também Depois a gente vê Tá Fael Anota aí Edilamar Edilamar Onda Azul Com A15 160 Aí depois a gente vê Irene Eu acho que você não pegou todas Eu vou botar duas Que você não pegou Tá É Sidney As 100 índices São bonitas São lindas Essa aqui cai A patinha cai Ó Irene Miss Oliveira Com Não A mesiana com alba Essa aqui você não pegou 50 Tá Vou colocar essa aqui pra você E vou colocar uma Miss Oliveira Aqui ó Uma Miss Oliveira De 50 também Tá ok Fael Anota aí Irene Paulino Irene Paulino A mesiana com alba 50 E Irene Paulino Miss Oliveira com DW 50 Essas aí você não tinha pego Essa aí você não tinha pego Essa aqui você já pegou Rosada você pegou A mesiana Essa aqui é Miss Oliveira também Tá É Deixa eu pegar um pouquinho de água De nada Ó Essa aqui Tóquio Flamia com alba DW De 90 reais só Já na jangadinha Já tá um tempão na jangadinha Veio do sávio Tóquio Flamia Com alba DW A Tóquio é branca com labilo Bem vinho Bem vinho E ela flameou as sépulas Misturada com alba Maravilhosa Ok Tóquio Flamia com alba 90 reais Pois é Eu não sei Fael Me diz aí Se Edilamar Pegou uma Flamia A Flamia Calimã Senão tem que colocar uma pra ela Senão tem nenhuma aqui ainda A última Fael Vê pra mim Se Edilamar Pegou a 734 E a 796 E se pegou a Flamia Calimã Essas duas Que eu não tenho certeza Se eu coloquei Não sei Irene Pegou uma da Calimã sim Tá A Flamia pegou sim Edilamar E a 734 Com 796 Pegou? Eu tenho que ver se consigo o Geraldo de novo Você lembra que aquela vez veio o Geraldo pra caramba? Pegou as duas Ah então tá Mas a 734 e 7 Eu não entendi se pegou as 734 e 796 Ah tá Beleza Então tá Pegou sim Edilamar Pegou todas Ah é Daiane A Vinicolo Deixa eu ver Se não tiver aqui Eu consigo pra você Traga E aí E aí Eh E aí E aí E aí E aí Não, você quer uma vinicolor? Você quer uma vinicolor? Daí eu trago pra você na semana que vem. Ó, tem essa aqui que é uma... Essa aqui eu não sei. É M-A-T. Lamex, com Rafael. O tipo Heron. Essa aqui eu também não conheço. Essa aqui é a primeira vez que vem. Essa é a primeira vez que vem. Olha só esse Bulbofilum, gente. Ei, Ruzini, tudo bem? Esse aqui é um Bulbofilum. Eberhardt. Eu consigo a vinicolor, a anobílio. Pode ser que eu consiga também. Não vou te prometer anobílio, mas a vinicolor sim. Rafael, anota pra mim aí. Daiane Alves. Você quer a vinicolor no tronquinho, que sai a 120? Ou naquele já plantado no acoplado de 140? Qual que você quer? De 140 ou de 120? Que eu acho que eu tenho no tronquinho e tem no tronquinho e tem no vaso acoplado. É, deu uma travada aí. Agora eu vi. Olha só que lindo esse Bulbofilum. Ele fica balançando. Olha ali. Balançando ali. Esse é um Bulbofilum Eberhardt. Ele tá 110 reais. Bem torcerado. Bem legal esse aqui. 110 reais. Tá. Rafael, anota pra mim aí. Daiane Alves. Vinicolor. 120. Trazer. E aí, Sônia Ferreira. Tudo bem? E tá muito bonito. Tá muito bonito. Sai 110. Ele tá bem torcerado. Dá pra até dividir se quiser e tudo. Valeu, Rafael. Então, vamos lá. Vamos, vamos. Chegou um monte de gente aqui. E Marisa, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Hoje é dia de valqueriana. Tem algumas catleias também. É, vandas e tal. Mas é mais valqueriana. Mas se a da vasilha estiver maior... Tá. Fael, bota tronquinho ou vasilha. Eu vejo lá na hora lá. Só deixa assim. Pra trazer e na hora eu vejo o que tá mais bonito. Maior. Eu trago sim. E tem uma também... Cadê? 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 Deixa eu ver. Bom. Valqueriana, cerulha, ABC com marimbondo. Ei, Neide. Começou às sete. Tem bastante valqueriana ainda. Mais ou menos. Valqueriana, cerulha, ABC com marimbondo. Bem grande. R$70,00 isso aqui. Tudo jóia, Anacélia. Quanto tempo também. Marlene, boa noite. Essa aqui é uma tipo 734 com tipo 796. As duas plantas cruzadas 4x. Tinha que me responder. Pude dormir. Cortei um pouco das raízes do cataceto. Porque fiz o replante. Estavam paçocando no jarrinho. Fiz mal. Deixa a Bela responder, Roseni. Ela está lá dentro. Mas daí depois ela dá uma olhadinha. Tá bom? Manda para mim pelo WhatsApp que eu mando para ela. Manda foto. Ó. Tipo 734 com tipo 9796. R$60,00. A mesma. 734 com 796 de R$50,00. Uma de R$50,00. Uma de R$60,00. Flâmia. Calimã com Flâmia Taíde. R$70,00. Esse aqui são dos tronquinhos de hoje, tá? E a cerulha ABC com cerulha Marimbondo de R$70,00. Essas são as três. Manda de R$50,00, Doracy. Manda. Fael. Doracy Lopes. Doracy Lopes. 734 com 796 de R$50,00. Tá não. Tá congelada? Sai e entra de novo. Deu uns piques mesmo aqui estranho. Não sei se é minha internet. A mesiana com... De 40. A mesiana de 40. A mesiana com... Alba. Você quer essa Flâmia? É essa aqui, ó. Edmilson. É essa aqui, ó. É o cruzamento dessa aqui. Que é a Flâmia Calimã. Aqui. Com essa aqui, que é a Flamentaíde. Essas duas. Você quer de 40, Sônia? Beleza. Fael. É... A mesiana com alba. Sônia Ferreira. R$40,00. A mesiana é uma cor bem clarinha. Ela é um rosa bem claro. É bem legal, Neide. Quer uma? Tem essa aqui de... De 55. Deixa eu ver qual que tem mais a mesiana aqui. Acho que só tem... Ah, tem essa aqui. Essas aqui grandes. Tem essa aqui de 80, já na jangadinha. Essa aqui de 80 já tá na... Jangadinha. Zangadinha, ótimo. E tem essa aqui de 70. Também. Na jangada. Você quer uma, Neide? 55 de 70 ou de 80? Qual que você quer? Beleza, Doracy? Sem problema. Obrigado. Eu mando... Eu mando os totais amanhã. Vou pesar e ver as caixas e tudo eu mando amanhã. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença, Doracy. 55. É... 55. Beleza. Fael. Neide Batista. Neide Batista. Meziana com Alba, de 55. É... Não, é de hoje, não. Meziana com Alba não é de hoje. Ó. Miss Oliveira... A Miss Oliveira e a Meziana não é de hoje. Na semana passada. Ó. Miss Oliveira com DW. De 40. Miss Oliveira com DW. De 40. Rosada com Alba. Rosada com Alba de 60. A Rosada é a Tóquio com Equilabe, tá? Só nesse aqui, acho que você não pegou também. Tem ela assim, tem ela no tronco. Assim, ó. Com raízes de Wanda. Ó. Com duas frentes. Uma frente. Uma frente. Duas frentes. Ei, Reimonde, tudo bem? Tá. Dá uma olhadinha no que eu te mandei pelo WhatsApp. A gente pegou essas. Ó. Rosada 734 com Alba DW, ó. Essa aqui dá 100 reais. Na casquinha de peroba. Ó. Essa aqui. Tóquio Flamia com Alba DW. Tóquio Flamia com Alba DW. 100 reais também, ó. Tóquio Flamia com Alba DW. Os 100 reais. Separo, Edmilson. Claro. Faleu, nota pra mim aí. Edmilson Camilho. Edmilson Camilho. Flamia Calimã com Ataíde, de 70. Valeu, Edmilson. Obrigado. Agora tem. Ah, Sônia. Você não pegou ainda das de hoje? Ó, essa aqui é uma Valkiriana Cerulha ABC com Marimbondo, ó. Legal, legal. Sônia, essa aqui é uma Cerulha ABC com Marimbondo, de 70 reais. Olha o tamanho dela. Cerulha, tá? Do sábio, do tronquinho. É a última Cerulha que tem dos troncos. É essa aqui. Lá e tem essa aqui, que é maravilhosa, essa Tipo aqui. Ó. Sim, Sônia. Tem uma Cerulha no tronquinho, você não quer? Aqui, ó. De 70 reais, ó. É uma Cerulha ABC com Marimbondo, de 70 reais. E tem essa aqui, ó. Que é a 734 com 796. São duas 4X. Tem uma dela ainda, aqui por 60. É a última dela também, 60 reais. Essa aqui é muito bonita, muito bonita. Você tem Marimbondo? E essa aqui, 734 com 796. Essa aqui é diferente, essa aqui nunca veio. Rosada com toque, você tem? Ah, você tem a cor. Troquei, troquei. Troquei, sim. Aquela vez eu troquei na hora que você me falou, eu fui lá e troquei a planta. Você me pediu pra trocar. Sônia, outra que você não tem. Eu estou pegando umas que você não tenha, tá? A mesiana, eu acho que você não pegou a mesiana com alba. Ó, a mesiana com alba. Essa aqui, 70 reais. Na jangadinha já. Tem essa aqui, 100 ID. Maravilhosa. Toda enraizada já. Ó. Toda enraizada já. 100 ID, 120 reais. Outra diferente que eu acho que você não tem, Sônia, também é uma Tóquio Flamia com alba. Tóquio Flamia com alba, ó. Tá jangadinha. Essa aqui tá 100 reais. E essa tá 90, é o mesmo cruzamento. Tóquio Flamia com alba. Essa aqui de 90 e essa aqui de 100 reais. Que tal? 90 e 100 reais. Tóquio Flamia com alba. Essa é uma que eu nunca tive. E também essa aqui que eu nunca tive também, que eu nem sabia que tinha essa aqui. É Mate Lamex com Raph. Ah não, Mate não. É Mateus Lamex com Rafael, com o tipo Heron. Mateus Lamex com Rafael, com o tipo Heron. Mateus Lamex é uma tipo grandona. E a tipo Heronx é uma menorzinha. Mateus Lamex com Rafael, com o tipo Heron. Essa aqui tá 110 reais. 110 reais. Essa aqui 110. Toda descabelada na peroba. Vamos lá. Toda descabelada na peroba. Não. Aqui, olha aqui atrás. Qual que era a dor? Toda descabelada na peroba agora. Pera aí. Não, essa aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, toda descabelada que é uma roxinha. Tá. Toda descabelada é essa aqui. Ela tá bonita. Bem torcerada. É 120 essa aqui. Só que é rosada 734 com alba. E essa aqui também. Rosada com alba. Deixa eu ver. Eu sei. Eu acho que eu sei qual que você tá falando. Tá. Mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender. É essa aqui, ó. Neide. 70 reais. É a cerule ABC com marimbondo. Ela é essa aqui, ó. Parecida com essa aqui, ó. Parecida com essa aqui, ó. Pode ser essa aqui, Neide. 70 reais. Engraçado. Essa cabeludinha que você tá falando, Denise. Não sei. Vou trazer mais do tronco MIP. É a rosada mesmo, Denise. É a rosada com 734. Bem descabelada. E aquela ali tá linda. Posso mandar essa pra você? Denise, é essa aqui, ó. Na perobinha. Pode ser essa aqui? Essa aqui não? Tá. Essa aqui é a roxinha de cerulha. Tá travando? É a rosada com 734. Pode? Beleza. Rafael, coloca aí. Denise e Manuel. Denise e Manuel. Rosada com alba. 120. Tá linda essa aqui, ó. 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 Não, não é não. Essa aqui é outra. Essa aqui é a Seide. Essa aqui é a Seide. 120. A descabelada que ela fala é com as raízes bem longas. Gobo. Cadê ela? Neide. Você quer ela mais roxinha, né? Mais escura. Você quer tipo essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Essa aqui, ó. Você quer dessa aqui? Eu tenho uma dela só. R$60,00. R$60,00. Essa aqui, ó. R$60,00. Pode ser? E tem a rosada com alba também. R$120,00 também. R$120,00 também. R$120,00 também. R$110,00. Dá pra fazer R$110,00. Isso aqui é ela, Adilamar. É a mais cabeluda que tem. Ó. Tem essas duas aqui, ó. R$110,00 e R$110,00. Não? Beleza. Ó. Essa. E essa aqui. Mão do relógio. Mão sem relógio. Qual que você quer, Adilamar? Qual das duas? R$110,00 cada uma. Essa aqui tem ponta de raiz clarinha. Se isso te ajudar. Tá bem clarinha. Não tem confidência? Vai dar flor? Que maravilha, Irene. Nossa, essa aí foi difícil. Essa aí não conseguia mais, não. Foi uma vez que eu trouxe ela. Essa aqui tá com a raiz bem clarinha. Se eu puder sugerir, pode ser essa aqui, ó. Essa aqui tá R$100,00. Perdão. Falei R$110,00 e R$100,00. Tá anotado aqui. Pode ser essa aqui de raiz clarinha? Voltei, Tereza. Voltamos, sim. O melhor? Tá. Vou colocar essa aqui de R$110,00, então. Fael, anota aí. E de Lamar. Tóquio vezes E-Q. Tóquio vezes E-Q. Vezes Alba. R$110,00. R$110,00. Gobo. Vamos lá. Vamos achar a sua planta, Gobo. Essa aqui, ó. Obrigado, Jirlene. Essa aqui pode ser? Neide Gobo. Pode ser essa aqui? De R$40,00. Neide. E aí, Cleide. My dream is fulfilled. Ah, que legal. Eu lembro dela. I love you. And I love you so. Essa que eu mostrei é a... Peraí, peraí. Ah, essa é a 734,00 com 796. Também. É porque, na realidade, essa aqui é a 734. Essa aqui... É a 796. É o cruzamento dessas duas. Oh, my darling. My love. É de hoje? É de hoje. Você acha que você pegou? É de 734,00 com 796, você pegou. Cidene, essa aqui eu não tenho ideia o que possa ser. Você gosta de 100 ID, gosta de MIPs. Eu acho que isso aqui é uma MIP. É... Tá um tempão aqui já. Hein, Nélia? Nélia, tudo bem? E essa aqui é 120. Que tal essa aqui? Tá bem enraizada. Não é... É uma planta... Linda, porque... É, você pegou aquela lá. Porque essa aqui dava na coleção da Bela. Ela não pega coisa ruim, não. 120. Sônio do Rosário, tudo bem? Obrigado. Deixa eu dar uma... Mostrar. Pois é, voltamos tem 3 semanas. Deixa eu mostrar um pouquinho das cacléias que tem aqui. Olha essa aqui. Olha essa cacléia, que coisa mais linda. Vai, Sônia. Beleza. Então eu vou colocar pra você. Fael, anota aí. Sidnéia. Sidnéia Ferreira. Sidnéia Ferreira. Sidnéia Ferreira. Sidnéia Ferreira. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma... É uma Suzuki. É uma Jorge Suzuki. com um Shialin Shin-shi. Jorge Suzuki com uma Shialin Shin-shi. Ó. Que coisa linda. R$ 68,00. São híbridos lindos. Toshia Ok. Toshia Ok. 68 também. Híbridos de bicolor. De... Como é que é? Bicolor. Híbridos de bicolor. R$ 68,00 também. Caneluda. Ela pode... Ela fica... Ela aguenta bem sol. Valeu. Obrigado, Regina. Tá bom, Nadir. Essa aqui é uma Taiwan Golden Peacock. Taiwan Golden Peacock. Lindíssima também. E Soraya, tudo bem? Dizio Bate. Você quer ela ou a sua linha? Peraí. Qual que você quer? Vamos lá. A vermelha. 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 A amarela. Ou a bicolor. Ou a outra amarela. Qual que você quer? Qual que você quer? Arqueada branca com pintinha. Arqueada branca com pintinha. Ah, essa aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Brássia. Essa é a Brássia. É linda essa aqui. Vai, ó. Anota aí pra mim. Soninha Avelar. Ei, Maria Lopes. Soninha Avelar. Brássia. 70. Das duas amarelas. 68 cada uma. Essas duas também são diferentes, tá? A Toshia Rock. E essa aqui é a Taiwan Golden Peacock, ó. Colocar as duas também? Pode? Elas estão lindas, tá? 68 reais. E estão maravilhosas. E como você levou essa de pintinha, essa Brássia? Eu vou te mostrar a outra Brássia. Essa aqui é a outra Brássia. Essa aqui é amarela. Ela ali é verde. Essa aqui é amarelinha. Que bom, Maria Lopes. Ó. Essa também é 70 reais. Dá pra fazer o seguinte. Se você levasse as... 68. 68 cada uma. 68. Ó. Essa aqui. Sua Brássia? Beleza. Essa aqui que você falou, né? Essa aqui é a Brássia. A de pintinha é aquela lá mesmo. Tá certo. É a Brássia mesmo. Agora, essa vermelha é uma coisa linda, não é? Olha só. Qual, 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 pra tirar? Tirar a amarela, né? Não, não coloquei. Só coloquei a Brássia. Guaraparil, tá aí? Só coloquei essa aqui, ó. Guaraparil, tá aí no Espírito Santo, Altair. Essa aqui é a Brássia. Oi, gente. Olha a raia aí, gente. Uma fita na comida da fã? Oi? Uma fita na comida da fã? Me liga, ela pode comer. É vento. Não, tá com a linha. É o vento que empurrou. É a raizinha, mano. A Taiwan. Ah, tá. Tá, entendi agora. Entendi, entendi, entendi. São Gabriel, fala, Altair. Que legal. Fael, então só altera pra mim. Coloca, tira a Brássia da Soninha e coloca a Taiwan. Taiwan, Taiwan Golden. Soninha Avelar. Ela é linda demais essa aqui, Soninha. Muito bonita. Essa aqui tá abrindo. Essa aqui é uma Toshia Ok com weddings valentines. Ó. Tá abrindo ainda. Parece uma rosa. 68, Fael. 68. 68. 68. Só mostrando a espécie de novo. Essa aqui é um Bulbofilo. É uma espécie. 110 reais. Toshia. E a característica dela é o labelo que balança. O labelo balança. Valeu, Soninha. É que me atropelo, eu falo. Gente, valeu. Amanhã eu mando os papéis pra vocês. Dependendo do horário, eu entro de novo. Só pra arrematar essas outras aqui. Tá bom? Obrigado, valeu. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp. Pode perguntar. Se tiver dúvida de plantio, de cultivo, tudo. Pode mandar. Que daí a Bela responde. Tá bom? Beijo pra vocês. Até amanhã. Valeu, Fael. Até amanhã. Tchau. Vem, Nadir. Tchau.